Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do João Cruz, né? É impossível não ter um conteúdo voltado para o grande herói da noite de ontem e para a melhor notícia do Atlético nessa reta final de 100 anos. Porque se você for parar para pensar, eu acho que o Varini é uma grande notícia. Eu acho que o crescimento do Zappelli, no momento decisivo, convencendo mais o torcedor, é uma grande notícia. Mas o João Cruz é uma grande notícia em todos os aspectos. Ele é uma grande notícia pelo jogador que ele é. Ele é uma grande notícia por ele representar algo que o Atlético busca há muito tempo, que é tirar talento da base. Ele é uma grande notícia pelo impacto muito rápido que ele consegue ter no futebol principal. Ele é uma grande notícia porque ele fala muito sobre o presente do Atlético e fala muito sobre o futuro do Atlético, que pelo menos nos próximos meses e temporadas vai ter um grande jogador ali. Então o João Cruz é um jogador que eu acho que o Atlético esperava há muito tempo surgir. Talvez internamente existisse já a certeza que em algum momento algum João Cruz ia surgir. E o João Cruz nasce num momento sensível, num momento delicado. Mas o João Cruz nasce num momento onde ele consegue mostrar todo o seu talento, toda a sua capacidade. E eu fico pensando, né? Se não fosse num momento delicado, se não fosse num momento de cobrança, se não fosse num momento de necessidade, será que a gente estaria dando essa minutagem e essas oportunidades para o João Cruz se destacar? Essas oportunidades para o João Cruz entrar em jogos grandes e fazer o papel dele? Talvez não, né? É muito doido você pensar nisso, mas talvez não. Só que agora a gente vai conversar um pouco sobre o campo bola do João Cruz, porque eu acho que é um jogador que tem um mérito muito interessante nessa trajetória dele no principal. Que o João não é aquele jogador que chega da base e tem uma, duas, três atuações espetaculares, todo mundo fica muito convencido que ele é fenomenal e depois ele tem uma queda. O João, desde que pisou no time principal, ele mostra algo muito importante que é sustentação. O processo do João, ele é muito bem sustentado, porque o João, ele começa vendo alguns minutinhos aqui, alguns minutinhos ali, um pouco mais discreto. Aí quando a chavinha do João começa a virar que, para mim, é no jogo contra o Cuiabá, primeira rodada do retorno, o João não tem uma partida acima da média. Mas o João já mostra que ele pode ser titular, povoando bem o meio do campo, interagindo bem, associando bem principalmente com os APL, bom posicionamento corporal para receber essa bola, domínio orientado o tempo inteiro. E o João, ele foi crescendo, ele está num processo de progressão. Então, ele não apresentou o acima da média logo de início. Ele apresentou a média dele logo de início, que já foi muito boa, e conforme o tempo for passando, ele está mostrando o acima da média. Então, eu acho que a trajetória do João é muito coerente e justifica o João Cruz ser esse titular do meio-campo do Atlético, justifica o João Cruz ser hoje uma das principais peças do time do Atlético e sem muito o que debater sobre isso. Eu acho que o Atlético está desacostumado a ter um piada à base nessa posição de protagonista, ter um piada à base nessa posição de um jogador de destaque no time principal, mas não tem que ter medo com o João Cruz nesse momento. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que aproveitar e tem que aproveitar muito esse momento que o garoto vive, está confiante, está inspirando um bom jogo, está inspirando sempre o redor dele a fazer boas coisas. É muito interessante a gente perceber esse lado facilitador do João e esse lado potencializador do João. Por exemplo, ontem foi mais um jogo que o João cria situações de gol. O João teve três passes decisivos para a finalização, ou três, duas finalizações. Ontem, por exemplo, o Canob, que foi um jogador muito cobrado pela partida que fez, teve o seu grande ponto assistência para o João Cruz. Então, quando o João se aproxima, o jogo não só dele, mas dos companheiros dele, também desbloqueia. Então, essa característica para o meio campista é fundamental. E volto a dizer, é muito difícil você entender se o João é um quarto homem, é um terceiro homem, é um segundo homem, porque o João faz muito bem esse papel. Por exemplo, ontem, como eu falei, três assistências para a finalização, marcou o gol, outra finalização. Tudo de um jogador que se aproxima mais da área. Tudo de um jogador que atua mais nessa entrelinha. Tudo de um jogador que está muito mais próximo do gol. Mas se você pegar a transmissão, tem um momento claro, que é o Varine falando para o João baixar um pouco mais para buscar essa bola. E quando o João baixa um pouco mais para buscar a bola, é o momento que o Atlético começa a criar mais. Então, assim, é um jogador que está preparado para impactar o setor como um todo. E tem outra coisa que eu gosto muito do João, é que o João é um jogador muito mal intencionado. Ele não é muito mal intencionado em fazer faltas, ou muito mal intencionado em atrapalhar o time. O João é muito mal intencionado em machucar o adversário. O João em pouco tempo já tem dois gols, o João tem assistência, porque o João o tempo inteiro está mirando o gol. O João o tempo inteiro está mirando fazer algo voltado para que o Atlético chegue ao gol adversário. Então, acho que isso é uma grande notícia para o jogador que poderia se perder ali em alguns momentos por um jogo um pouco burocrático, já que o Atlético é um time que quer ter a bola, quer valorizar a bola de um lado para o outro. E eu acho que o João, às vezes, ele quebra esse jogo pouco agressivo, pouco direto do Atlético, porque ele é muito vertical, ele é muito objetivo, ele é muito mal intencionado, sempre buscando uma finalização, sempre buscando um lance que ele pode, assim, agredir o adversário, incomodar o adversário. O João é um meio campo que incomoda, incomoda muito o adversário. E, óbvio, acho que a gente não tem como não terminar esse vídeo falando da maturidade desse garoto. Gente, ontem foi, é, quartas de final de Copa Sul-Americana, ontem foi um dos jogos do Atlético contra um dos maiores times que o Atlético recebeu no seu estádio vindo de fora do país. O Racing é um dos grandes da Argentina, o Racing é um clube enorme, um clube que vem bem, e o João Cruz decide o jogo. E o João Cruz, em muitos momentos, comanda as ações do Atlético. E o João Cruz, em muitos momentos, influencia o jogo do Atlético. Se a gente não olha para o João Cruz e entende que, além de um grande talento, é um jogador muito maduro, tanto na parte posicional, de entendimento do jogo, mas quanto na parte de personalidade, a gente vai estar sendo muito injusto com o João. O João é uma joia nesse sentido. O João é um talento raro nesse sentido, que precisa ser muito valorizado nesse aspecto, em relação à maturidade dele. Porque é aquele debate que se entra, do Rosseto e do Bruno Guimarães, que o Bro Bro trouxe lá na entrevista da TREX. O Bro Bro trouxe que o Bruno Guimarães tinha muito mais personalidade do que o... do que o Bruno Guimarães tinha mais personalidade que o Rosseto, e o Rosseto era mais talentoso que o Bruno Guimarães. Eu acho que a gente pode estar vivendo num cenário desse João Cruz Dudu, por exemplo. O João Cruz de muita personalidade, pronto para entrar no jogo, pronto para comandar o meio campo, pronto para ser influente, se sobrepondo a outra peça que pode ser até mais talentosa que ele, mas a personalidade conta muito. Então, assim, eu fico com o coração tranquilo, com o coração feliz. Que bom, que bom que a gente tem um talento aparecendo como o João. Acho que a gente esperava há muito tempo que a base do Atlético pudesse proporcionar isso. E querendo ou não, a base do Atlético proporcionou. Então, tamo junto, é nóis. Deixo nos comentários aqui sobre o João. Forte abraço!